Meu nome é Ludmilla, tenho 38 anos e gostaria de dividir com vocês um pouquinho da minha história e da minha experiência. Em outubro de 2019, eu estava sentindo uma dor no braço, ela irradiava para a lateral da mama, aquilo me chamou muito a atenção, foi quando eu procurei um médico para verificar do que se tratava. Quando me veio o diagnóstico, foi para mim um susto enorme. Mas uma coisa que antes eu procurei e não encontrei, que eu gostaria de dividir com vocês, que é possível, é possível passar por isso com dignidade, passar por isso de uma forma tranquila. Vai ter momentos onde você não vai estar forte todo o tempo, mas o que fez sentido para mim nessa batalha do câncer foi o empoderamento que eu tive através do conhecimento e através do protagonismo da minha história. Procurem sempre fazer os seus exames, procurar um médico, porque quanto mais cedo você for diagnosticada, maiores são as chances. Hoje, no mundo inteiro, tem mulheres passando por isso, mulheres lutando por isso, e eu acho que a cada dia mais as mulheres têm que ter esse empoderamento pelo conhecimento, procurem saber que tratamento eu vou fazer, como ele é, isso vai te fortalecer e vai fazer toda a diferença.